As ações para inibir o tráfico e o contrabando nas regiões de fronteira dos estados do Mato Grosso do Sul e também do Paraná vão ganhar um reforço da Força Nacional de Segurança Pública. O Ministério da Justiça decidiu empregar a Força Nacional a pedido do Departamento da Polícia Federal. Essa decisão foi publicada na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União. O apoio às atividades nas regiões de fronteira vai durar 180 dias e o prazo pode ser prorrogado. As atividades terão foco, entre outros, na fiscalização, repressão e prevenção a crimes de contrabando, saída irregular de riquezas e também o tráfico de drogas e de armas. A coordenação das atividades vai ficar a cargo da Polícia Federal. De Brasília, Daniela Almeida. A coordenação das atividades vai durar 180 dias e também o tráfico de drogas e de armas.